Ela chegou, dançou, o brega parou Muita apelação, atenção do Didi de amor Que menina é essa? Safadinha, ela provoca Olha pra casa e choca Toca, choca, toca, toca, toca Olha pra casa e choca Toca, 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 toca Toca, toca, toca To my body, to my body To my body, to my body, to my body Isso é grafite papá Ela chegou, dançou, o berga parou Muita belação, atenção do Didi Jamor Que menina é essa, safadinha ela provoca Que menina é essa, safadinha ela provoca papai Olha papai de choca Choca, 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 choca Olha papai de choca, 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 choca To my body, Roca, Roca 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 Esse balanç é gostoso, hein, lipinho É bom demais, demais Ei, ei